Vamos abrir os jogos aqui? Vamos. Vamos brincar de verdade é a consequência. Ai, derrubei. Eu pro NACA. Verdade é a consequência. Dá um beijinho na cremosinha. Um, dois, três, quatro. Vai, roda. É, ser língua eu nunca tinha visto, ser língua eu nunca tinha visto. Eu tenho que dar um ser língua na Cíntia e foram dois. Desafio. É Bingo e Marcelli. Olha a cara do lixo. No Gabriel. No Gabi. Ela preferia no Gui. Não, 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 não quero, não quero. Os homens da casa se juntaram muito. E ninguém tem a vontade, a vontade não, o interesse de ficar com ela. Porque a gente se juntou. E acho que isso está incomodando um pouco ela. Não, 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 não acho legal. Não. Acabei de chegar na casa, não vou dar uma discussão com os moleques. Vamos torcer para vir do mar uma ex que não mexe com ninguém. Dá para a gente aproveitar um pouco mais. Os meninos ficam de complô com o Lipe, eu não consigo brincar direito. Faz um complô com as minas. Eu vou fazer. Aí tipo, porra, me irrita. O meu ia ficar brincando na história. Aham. Quais nos proteja? Marcelli. A festa foi boa. Foi boa? Foi, foi ótimo. Para você, ela vai continuar num lugar muito especial. Quem será a sua companhia para a Suíte Master? Vamos, Luiz. Luiz. Luiz? Pois! O meu, eu estou no meio. Bem-vinda, eu sou a Suíte Master. Que lindo! Conheci hoje. Bonito, né? Conheci antes, mas é que eu não sabia que você ia chegar. É, mas eu cheguei. É. Graças a Deus. Amém. É melhor aproveitar agora. Chamei outro dia. Vai dar merda. Cara, amanhã vai dar merda certo. Certeza. Foi legal. Tinha toda na banheira, curtimos. Botamos o assunto, porque tava pendente. E eu... Rolou. Aquele quarto nunca decepciona, né?